O Mistério da Casa ao Lado acaba de entrar em sua segunda temporada no canal Kids Fun. Oh my God! Muito bem, Palitex! Tudo bom com vocês? Eu sou o Palito e atendendo aos pedidos, quem vai entrar na máquina de raio-x nesse vídeo é o episódio de estreia da segunda temporada da série O Mistério da Casa ao Lado, que é feita pelo pessoal do super canal Kids Fun. Quem não conhece, quem não é fã, eu sempre acompanhei e eu sou um dos milhões de fãs. Eles mandam muito bem, ótimo conteúdo para o público infantil. Bem-vindos, família Kids Fun. Nesse quadro vamos reagir e analisar cada detalhe dos vídeos que são feitos para crianças de todas as idades. A missão aqui é encontrar coisas que ninguém percebeu. E daqui pra frente, você também vai começar a assistir os vídeos dos seus maiores ídolos com um olhar muito mais mito. Tipo, Palmito. As análises detalhadas e reações eu chamo de raio-x e são feitas pelo nosso especialista inconfundível, Palmito. Algumas partes dos vídeos são cortadas, editadas, para ficarem mais dinâmicas para o nosso raio-x. Mas o link e os créditos do vídeo original estão na descrição e no card aqui em cima para você assistir depois. Participe enviando comentários e sugestões de análises de novos vídeos dos seus youtubers favoritos. Preparados? Então, vamos nessa! Raio-x do Palmito. Porque nenhum detalhe vai passar por nozes. Seu Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar a Vivi. Ué, mas a Vivi não está aqui não. Não está? Claro que está! Primeira pausa aqui, pois acho muito importante saber o nome dos personagens. Então, já descobrimos um, que é o Ricardo. Ele veio buscar a Vivi, que pelo jeito deve ser a filha dele, né? Por sinal, só por essa primeira cena já deu para ver a qualidade do vídeo e atores muito bons. Parabéns! Gostamos! Ela está aí sim. Eu vi quando ela saiu. Ô, pai, a campanha tocou. Eu acho que a Fernanda a gente marcou de andar de bicicleta, então eu vou lá. Tá, pai? Um beijo, pai. Beijo, pai. Tchau, tchau, tchau. Ops, mais um nome. Fernanda, que é a menina que está com a bicicleta lá fora. Fernanda, já estou ouvindo. Oi, ué, seu Ricardo? Oi, Sabrina, bom dia. Chama a Vivi, por favor, para buscar a minha filha. Não, mas a Vivi, ela não está aqui. Você não veio buscar ela ontem? Pois é, eu falei com ele. Hum, o raio-x adora isso. Erro de continuidade. Veja que o senhor Ricardo está com a mão no bolso e quando o quadro muda, ali no mesmo diálogo, no mesmo segundo, uf. Uou, como um The Flash já aparece com os braços cruzados. Esse tipo de erro acontece em qualquer filme, até em superproduções de Hollywood. Então está tudo certo, mas vale para a gente prestar atenção nisso. Eu me lembro muito bem. Gente, espera aí rapidinho, o som está tocando. Alô, oi, pai. Muito bom, descobrimos quem é a Vivi. É essa menina de vermelho falando com o senhor Ricardo, que é o pai dela. Beleza, está entendendo o que eu tenho até agora? Então vai lá. Boa sorte nas investigações, depois manda tudo por WhatsApp, viu? Ops, eu estava entendendo até agora, só que agora fiquei na dúvida, me ajuda, hein? Vocês ouviram o que a Vivi falou? Boa sorte nas investigações, depois manda pelo WhatsApp. Então vai lá. Boa sorte nas investigações, depois manda tudo por WhatsApp, viu? Bem, eu não assisti a primeira temporada. Vou deduzir que ainda ficou alguma coisa, algum mistério do passado para eles resolverem agora. Eu achei que o mistério seria o sumiço da própria Vivi, como estamos percebendo até aqui. Então, seriam duas investigações? Vixe, está ficando complexo esse negócio aqui. Ela insistiu, insistiu, olha aqui a última mensagem dela. Você tem certeza mesmo que ela saiu daqui ontem? Quer dizer então que essa garota mentiu para mim? Onde será que ela está, meu Deus? Eu não vou esperar, não podemos perder tempo. Vou chamar a polícia, qualquer novidade vocês me avisam. Caramba! Aqui só uma pausa para elogiar a atuação desse senhor Ricardo. Está muito bom, está muito sério, está muito assim, nossa, profissional, parabéns. Gente, a minha amiga Vivi, ela sumiu desde ontem. Mas pera, quem é Vivi? Eu não estou entendendo nada. É amiga da Sabrina, amiga da Sabrina. Boa, novos personagens. Dois rapazes e um menino muito simpático. E o melhor, o nome da menina que está com a roupa colorida é Sabrina. Por quê? Porque a Fernanda falou que a Vivi é amiga da Sabrina e apontou para ela. É amiga da Sabrina, amiga da Sabrina. Então, só pode ser a Sabrina, é ela, nossa. Palmito, como você é esperto, é um gênio. Não, não, não. É mesmo a fazer toda a atenção? Pelo amor de Deus. Não, não. Tá. Já gostei do nosso amiguinho aí, ó. Só que talvez ele esteja com fome. Barriga roncando, hein? Olha a mão dele. Vai uma mutelinha aí, meu amigo. Espera, eu esqueci a bola. Vai lá, cara, pega logo. Ai, ai, droga. Nossa, esse quase tombo, vocês viram, merece um replay do meu amiguinho. Quase caiu, vixi. Dica do palmito, nunca use chinelo de dedo numa areia fofa. Por favor, Palitec, nunca faça isso, senão vocês vão cair. É, não vou entrar mais naquela casa, não. É isso, é a casa. O que é a casa ao lado? Aham. Não, 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 não. Conta comigo, eu não entro mais lá. Hum, enfim, o título da série começa a fazer sentido. Eles estão falando da casa ao lado. Mas, por que esse nome, ela fica do lado da casa deles? Nessa imagem aí aparece a casa abandonada e uma casa normal. Uma do lado da outra. Então, a outra deve ser a deles. Aí sim, faria sentido chamar a casa abandonada de casa ao lado, certo? Não, nada a ver, irmão. E eu vasculhei aquela casa toda, gente, procurando a minha bicicletinha. É a bicicletinha dele. E não tinha nada a hora, além do seu Elisio. Você leu o terceiro andar? Não. Aquelas portas fechadas? A gente não sabe o que tem lá dentro ainda. Tô virando fã desse menino. Pelo visto, eles já conhecem essa casa ao lado. Já andaram por lá. Até o menino falou que já procurou a bicicletinha dele há tempos atrás. Então, isso deve ter acontecido na primeira temporada, né? Eu não vi, então eu tô avaliando o show que eu tô vendo aqui pela primeira vez, certo? Vocês que assistiram a primeira temporada podem me ajudar aí nos comentários e explicar um pouquinho da história anterior, beleza? E lembra que a gente combinou que ninguém entraria mais lá? É verdade. Gente, tô fora. Desculpa, tchau. É, não dá não. Obrigado, não sai caro. Tchau, meninas. Não vai dar não, gente. Que isso, gente? Não. Uou, isso é importante. Então, eles já combinaram nunca mais que iriam voltar naquela casa. Tô adorando essa história. Tá criando todo um suspense. Uou. Não, cara. A gente não pode voltar pra lá não, cara. Eu tenho muito medo daquilo lá. Júnior, ela ajudou a... Ela me ajudou a achar a bicicletinha. É verdade, menino. Pessoal, help, socorro. Eu tô ficando louco. O nosso menino simpático está olhando pro lado. E não pro rapaz que ele está falando. Vocês conseguem perceber isso? Olha, quando a câmera vai virando, o menino continua olhando fixo pra frente. Sendo que o rapaz que ele está falando está bem à sua direita. Sabe o que eu acho que é isso? Hum, ele deve estar lendo o que ele tinha que falar. Tipo, alguém pode estar segurando uma cartolina com a frase, sabe? Pra ele não esquecer o que ele tinha que falar. E veja que ele até deu uma engasgada, uma errada no texto. E isso é a segunda vez que isso acontece. Ela ajudou a... Ela me agente. Procurando a... Ela ajudou a... Ela me agente. Procurando a... Ela me... Ela viviu, então? Ela viviu. Ela viviu. Vamos lá. Bora. Como assim vocês falaram? É, a gente não vai deixar pra vocês... Hum, acho que é isso mesmo. Ele sempre está olhando pra não esquecer a fala. Eu sei que é difícil mesmo não errar o texto. Às vezes a gente não consegue decorar tudo. Esse formato aí de escrever em algum lugar pra pessoa ver é legal. Mas ele precisa encontrar uma forma de disfarçar melhor que está olhando pro texto. Mas ainda eu sou fã desse menino. Virei fã. É um ótimo personagem. Fazer não. É isso aí. Estamos juntos. Só que a gente precisa de um plano. É. Ai, a gente está pensando nisso... Ai, não. Novamente. O grupo está conversando. E só ele está preocupado em ler a próxima fala. Olha pros seus amigos. Calma, o negócio ficou sério agora. Socorro, para tudo. Fantasma. Vixe. O mistério agora tem rosto? Ou melhor, uma máscara misteriosa. Oh my God. Ele, vai ser o seguinte. A gente vai lá na casa do senhor Eliseu perguntar. Mas perguntar o quê? Tá maluco? Perguntar se ele viu a Vivi. Não lembra quem ajudou a gente? Ele é um cara legal. Hum, então a casa não é abandonada. Quem mora lá é o senhor Eliseu, certo? E pelo visto, ele é um cara legal. Só não sei o que o Fantasma está fazendo lá também. Pode ser, mas eu estou com um pouco de medo. Quem inventou de fazer isso? Não, faça ideia. Vambora. Quem pelo visto, nem eles sabem. Bicho Maria. É o Patins da Vivi. É mesmo. Não tem nem sinal dela por aqui. É, mas... Hum, muito bozes. Já acharam um pé de Patins. Vamos anotar aí. Só um pé, hein? Vamos ver se depois no futuro alguém vai explicar por que só um pé foi encontrado. Que ela perdeu só um pé. Tá? Vamos anotar aí pra gente guardar a informação. Quem? Ah, conseguiu alguma coisa? Não conseguimos nada. E acho que não tem ninguém na casa do seu Eliseu. Verdade. Oh, que droga. Como não ser fã desse menino? Olha as cotoveladas que ele dá na barriga do outro. Tipo, pra dizer... Não conta a verdade pra ele. Não conta que vimos um Fantasma lá, Beli. Muito bozes. Olha só, encontrei o número daquela pesquisadora. E ela tá aqui no Brasil. Então liga pra ela. Liga logo. Tô perdendo tempo. Eu mandei o meu pra ela dizendo tudo o que aconteceu. Ai, será que ela viu? Não sei. Alô? Alô? É a Verônica? Sim, sou eu. Uou! Mais uma personagem na história. Pesquisadora Verônica. Já chegou com o nome, tudo beleza. Bem-vinda à trama. Sim, sou eu. Nós precisamos da sua ajuda. Pode deixar, estou a caminho. Como não amar tudo isso? Ele liga pra pesquisadora, pergunta se é ela e fala que precisa da ajuda dela. E ela simplesmente fala que já está indo e sai. Nossa, nem preciso explicar nada. E outra coisa. Gostei do detalhe na parede. Eu não sei se vocês viram que passa muito rápido. Mas aqui eu consigo dar pausa. Onde tem aquele famoso quadro com papéis, com pistas que ligam um fato ao outro. Mas esqueceram de escrever. Tem alguns papéis que estão brancos. Então não faz sentido eles estarem ali presos ainda. Entendeu? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E continua no próximo episódio. Gostamos, hein? Ótima produção. Parabéns a todos da equipe de Palitex. Se você gostou desse raio-x, comenta aí. Porque eu já estou curioso pro próximo episódio do Mistério da Casa Aulades. É com você, Palitios! Obrigado, Palmito! É nóis! Seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se e ligue as notificações pra você não perder o próximo vídeo. E se tiver alguma sugestão para analisarmos no próximo Raio-X, é só mandar aqui nos comentários. Eu leio todos. Eu sou o Palito! Tchau, Viz!